Agora, é você e Deus, você e Deus, agora, você e Deus, no particular, como será, o que será, qual será o seu lugar, agora, é você e Deus, tudo aconteceu, e você sabia, o que iria acontecer, agora, é você e Deus, você e Deus. Tem estoragem de dobrar os joelhos, reclamar. Vídeos curtos.